O espetáculo vai começar! É o truque de mestre, um show de mágica! Truque 17. Quem pegar a última carta, perde. Quer desafiar a sua plateia? Vamos aprender este truque com os passos a seguir. Para este truque, você irá precisar de 15 cartas do baralho. Agora vamos à apresentação. Pegue 15 cartas quaisquer e diga para seu espectador que ele pode pegar 1, 2 ou 3 cartas todas as vezes. Olha o truque. Você fará com que ele pegue a última carta sempre. Quem pegar a última carta, perde. Vamos entender melhor o truque? Se você começar pegando 2 cartas, a pessoa nunca ganhará, pois sobrarão 13 cartas. Se ele pegar 1, você pega 3. Se ele pegar 2, você também pega 2. E se ele pegar 3, você pega 1. Em cada caso, sobrarão 9 cartas. Agora, leve o número para 5. Se ele pegar 1, 2 ou 3, você pega 3, 2 ou 1, respectivamente, para restarem 5 cartas. Se ele pegar 1 carta, você pode pegar 3. Assim, sobra 1 carta e ele perde o jogo. Se ele pegar 2 ou 3, você pega 2 ou 1, respectivamente. Assim, sempre sobrará 1 carta para ele pegar. Para ganhar, você deve assegurar que sobrem 9 cartas após a primeira rodada e 5 cartas antes da última. Esse truque vai deixar todos impressionados. Treine e prepare-se para dar o show! Truque de mestre é da estrela!